Oi, o nome é tudo bom? Bem-vindo ao Gravidez Informa. Eu sou a Gisele Monteiro e realizadora de todo o programa, de todas essas dicas, tudo que está dentro desse projeto maravilhoso que o Gravidez Informa. Bom, a nossa dica de hoje é exercício. Nós vamos fazer um exercício que seria a simulação de um agachamento dentro das condições que você poderá fazer em casa. Nós vamos estar utilizando uma cadeira que você sente e fique confortável e um pezinho. Eu estou aqui com uma bolinha que ela tem areia dentro. Essa bolinha pesa um quilo. Você pode estar substituindo por um saquinho de feijão, um saquinho de arroz, um alterzinho de um ou dois quilos ou até mesmo um bolinho assimilado. Então, o processo é você sentar e levantar da cadeira. Isso é, inclusive, uma atividade funcional porque você vai precisar sentar e levantar da cadeira, do sofá. Então, há uma forma de você treinar com isso com a sua barriga. Bom, vamos lá ao exercício. Nós vamos fazer de seis a dez repetições. Você vai segurar esse pezinho na frente do seu corpo, contrair o abdômen, levar os ombros para trás, mantendo a postura alinhada e sentar e levantar. Antes, você defende-se que a cadeira realmente está atrás de você, tá bom? Vamos lá? Levador e desce e sobe. E dois. Sempre contraem o abdômen. Três. Sempre mantendo os ombros alinhados. Quatro. E postura. Cinco. Cinco. E a respiração. Seis. Sete. Oito. Se não conseguir as dez, para antes, tá? Nove. Mais uma. Dez. Isso. Agora, eu vou movimentar a bolinha e sentar e levantar. Toda vez que eu levanto, eu subo a bolinha e deixo aí sempre. E levanto. Vamos lá? Um. Dois. Três. Respiração. Quatro. Respiração. Respiração. Cinco. Abdômen contraído. Seis. Sete. Oito. Se tiver difícil, pode parar, tá? Antes das dez. Nove. E dez. Alho. Muito bem. Respiração. Porque é a postura. Bom, o objetivo desse exercício, como eu falei, é você manter essa atividade funcional. Você vai fazer sempre dentro do seu limite. Se não der, vai sair dez repetições. Vai fazer seis, sete, oito. De duas a três séries. Se você conseguir, vai fazer todo o movimento. Com o braço e a perna, combine. Se não conseguir, faça somente a perna. Ok? Então, nós nos vemos na próxima dica do Grave Desenforme. Um super beijo e até mais.